E olha só borracha, vamos chegando aqui ó, acabamos de chegar aqui ó, na Retro Games, faz barulho aí, ninguém quer fazer barulho não, senhor Anderson, senhor Borracha, senhor Duval, Borracha emocionado, e eu que tenho problema, danado, tem o que de 5 contas aí na Retro Games, fala pra nós aí, saiu tudo de manhã, rapaz, a gente só perdeu as oportunidades, mano, Bom, fala pra nós aí, mostra aí as aquisições novas aí, o Anderson tá jogando uma Street Fighter Nervu da World War, né, mostrar pra vocês aqui, pega lá aquela caixa lá do Super Nintendo pra nós, por favor, já chega mandando, né, mas o caralho mesmo, né, fala, fala, você não trabalha aqui não, fala, 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 vai mostrar aqui as aquisições aqui da Retro Games, ô rapaz, gente, essa daqui, eu vou falar o precinho daqui a pouco, Mas essa daqui tem história, né, Anderson? Essa daqui é uma caixa de Super Nintendo, edição especial da Copa do Mundo, é isso? Isso aí, e ela vem com esse papelzinho aqui, não vou nem mexer pra não rasgar, é, dois controles incluso, Super Nintendo, Mario World, e qual que é a história dela? Ela foi lançada, ela foi vendida, nossa, mas ela é muito bonita, mano, ela foi vendida só na Copa do Mundo de 98? E ela vem aqui, ó, FIFA, Copa do Mundo 98, né, isso aqui é grudado na caixa ou é uma luva? É uma luva, né, a doença tá aí, começa pela luva, né, é uma caixa simples que vem com uma luva e vem com os rolês que tá escrito aqui, né, então tá aí, gente, é oportunidade, calma que eu já falo o preço. Ó, e esse Zeebo aqui da Tectoy, quanto tá saindo um Zeebo desse aqui, mano? Pode deixar ele aí, daqui eu tô vendo, quanto sai? Milão. Milão, eita, mas tá desbloqueado, tá bloqueado, bloqueado, então tá aí, gente, mil reais um Zeebo. E você sabe que aqui no canal do colecionador nós estamos desembocando, ó, as lives de Zeebo no canal, é, caramba, fala, o camaracho tá até risado. Ó, gente, pra quem curte Game Boy, os Game Boy Color, cada um de uma cor tá tendo, ó, inclusive tem os Advance aqui, ó, vermelhinho e roxo, mostra esse vermelho aqui, é muito bonito, velho. Rapaziada, no Metal Slug, achei um dos Metal Slug mais caro e raro da RetroGames, esse daqui é um Metal Slug original de Playstation 1, tá? Acompanhava nas revistas, né? Esse vinha junto com a revista, qual que é o nome da revista, você sabe não, né? Também, sim. Ninguém sabe, mas ó, era original, disco preto, antes, digita aqui pra mim, PS1, quanto que é o valor de uma oportunidade dessa? Isso aqui é raro? 900 reais. 900 reais. Lacrado, né? E aí, gente, lacrado, Metal Slug original de revista, você sabia dessa curiosidade? Qual que é a sua opinião? Põe no comentário pra gente. Pelo preço, mano, até o Anderson mesmo se assustou, pai, não dá nada. Aqui, ó, é um 3DO, um Real Panasonic FZ10, esse aqui é a oportunidade. Ó, isso aí é um monstral mesmo, hein, mano? E quanto que é o preço? Aqui, ó, opa, caiu. E quanto que é o preço dessa oportunidade? Fala pra nós. 1.800. Tá aí, ó. 1.800? É na RetroGames, pai. 1.800? É, e esse aqui é um controle do futuro, né? Tem controle, tem volume aqui, controle. Controle é estranho pra caramba. Sim, ó, o segundo controle. O maior bizarro, né, mano? Pelo menos tem entrada pro segundo controle. Pelo menos nisso, né? Não quiseram colocar aqui dentro desse tamanho, não conseguiram colocar isso aqui ali. Né? Inventário de colocar no controle que já não tinha muito espaço. Ó, e tem uns cartuchinhos também de Super Nintendo aqui, ó. A bancada tá cheia aqui na RetroGames. Mano, esse Mega Man é nervudo, pai. Cê é maluco. Esse Mega Man Soccer aí ninguém merece não, pai. Rapaziada, e mostrando um pouquinho mais de perto, ó, tem ali dois Mega Drives, tem dois Nintendo 64, um normal. Aquele ali é cereja, aquele Nintendo 64? Não, esse é o... Ah, não sei o quê. O laranjinha ali. Aí temos aqui em cima ali um Dual R ali, o videogame brabo. Um... Aquele ali é um Nintendinho, né? Controle Arquê. Isso. Ali vem um Wii U. Ali tem um Real Panasonic. Tem outro Nintendinho, mas não para. Aqui tem um Mega Drive da Tectoy ali, escondidinho ali em cima, um PS2. Vem mais ali em cima outro Nintendinho, mas não para. Um Neo Geo ali também, ó, o brabo. Ali, ó, tem um... Um Nintendo 64 do Pikachu, diferenciado no rolê. E, ó, gente, aqui tem uma surpresinha. Eu vou deixar pra falar o preço desse aqui no final do vídeo. Porque na RetroGames você encontra Fatal Frame 1, o 2 e o 3. E os 3 estão lacrados. Ah, não, 2 estão lacrados, né? Esse e esse lacrados. Esse tá lacrado e esse tá aberto, ó. Bom, gente, se você quer saber o preço, vai acompanhando até o final do vídeo. E eu tô questionando a RetroGames aqui pra ver se a gente encontra algum acessório de Mega, né? Porque tudo eu tenho, né? Mas não é tudo, né? Esse aqui eu tenho. Infelizmente. Entramos pra essa cogitação, mas na RetroGames aqui a gente não encontra acessórios de Mega. Tá em falta, né? Agora... Tá muito em falta, né? Acessório de Mega. Agora eu tô vendo uns Neo Geo ali, a ES. Pra quem curte Neo Geo, é a ES, né? É a ES. A ES. Eu não vou nem perguntar o preço, porque Neo Geo é caro em todo lugar, né? É um videogame que eu não desejo ter muito. Enquanto isso, o senhor Anderson aqui, jogando Street Fighter. Joga isso todo dia. E aí tá aí, ó. Passando estado de nervo. Ó. Qual é a melhor Street Fighter? Super Nintendo. Super Nintendo. Mega Drive. PC Engine. A magia do Champs Explorer. Sim. 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 Olha, uma doença quebraba ali também é aquele ali é o controle remoto do Xbox clássico, não é isso? É isso mesmo? É do Play 2. É do Play 2? Do Blister? Daquele grandão ali? Eu acho que é menor, né? Olha, gente. Esse aqui é do Play 2, ó. Parece do Xbox clássico. Grandão pra caramba, hein? Quanto que é uma oportunidade dessa? 70 reais? É isso? Não tá caro, não. Não. No Blister lacrado. Só escrever cega e ele fala que você não tem. Se tivesse cega aqui, eu levava. Ó, o óculos do Master System e também uma iguaria. A gente encontra aqui. Isso aqui é uma coisa que eu sempre tentei usar. Eu já tive, tentei usar e nunca consegui. E eu fui usar depois que eu peguei um emprestado. Você acredita que eu tive um quase 10 anos e não consegui usar? Eu só fui usar depois que eu vendi. Mas você vê que é uma coisa, né, Diego? Que isso aí é feito totalmente pra criança, né? É, isso aqui é totalmente pra criança. Agora, eu tô vendo ali um Super Nintendo. Ou é um Super Famicom. Mas esse aqui é um Super Famicom. Que tá escrito Super Nintendo na caixa. E na etiqueta do videogame tá escrito Super Nintendo. Ô Anderson, fala pra mim. É um Super Nintendo ou é um Super Famicom? É um Super Nintendo Famicom. Mas como pode ser? Mas como pode acontecer uma iguaria dessa aqui? Fala pra chave, Europa. Esse é da Europa? Da Europa. Então, um Super Nintendo europeu, ele vem na carcaça do Famicom japonês? É isso? É uma salada. Uma salada. Uma das coisas que a Tectoy faz, sabe? Tá tão pirada, cara. Que sobrou peça de um... É legal o detalhe do controle. O controle vem escrito Super Nintendo, né? É, o controle vem escrito... O controle vem escrito Super Nintendo no controle. O controle tá escrito Super Nintendo ali, ó. Não sei como não foi feito pela Tectoy isso aí. E tem até uns cartuchinhos da Tectoy ali, ó. Eu criei pra não dar briga. Uns queriam Super Nintendo e outros Super Famicom. Aí o que eles falaram? Então vamos fazer o seguinte, a gente pega o Super Famicom e os caras de Super Nintendo. Aí já era o Brasil que nós quer. Aí, gente, ó. Cartuchinho também, de Mega Drive. Tem um monte, ó. Tudo japonês. Lá na Retro Game você encontra a borracha. Ó, gente. Como que é atrás dos batidores, ó. Não, e detalhe. O meu quarto não tá diferente disso não, hein. Quem acompanhou o último vídeo, o cart está acima. Vai chegando, vai só colocando. E outra. Isso porque... Presta aqui. Presta licença. Isso porque tem uma... Tem um... A DLC da Retro Games pra alugar tá aqui, ó. Aqui pode ser uma Retro Games também, não pode não? Isso é o Brasil que a gente quer, ó. Só que aqui tem espaço pra você colocar as coisas no chão também, ó. Ó, gente. Aqui também achamos aqui um GameCube prateado. Como que é o nome desse negócio aí debaixo do GameCube, Oderval? É o Game Boy Player, né? É o Game Boy Player, né? Esse você tem o CD? A galera fala que ele não funciona se não tiver o CD. E tem também o PSX. O PSX... O que que é o PSX? Ah, deixa eu ver aqui. Pera aí. Fica parada aí. Fica parada aí. Aí. Ah, tem um CDzinho de origem duvidosa, de ponta cabeça, mas tá ali, ó. Ah, caramba. Olha os Game Gear ali. Rapaz, tá em japonês mesmo, Diego? Tá em japonês mesmo, né? Se tivesse virado... Ali, ó, tá um PSX. O PSX também é um videogame bravo. Pra quem não sabe, aquele ali, ele roda Play 1, Play 2. Ele é um editor de vídeo, editor de imagem, editor de áudio. Funciona TV a cabo. Aquilo ali, só não lava a roupa, mas o resto é uma iguaria. Mais um pouco, né? E tudo e mais um pouco. O que que é aquilo ali, aquele Famitsu ali embaixo ali é? Debaixo do Atari, é o quê? Ah, não. Esse aqui é um DVD. Ah, um DVD, VHS. É um VHS? É. Ah, um VHS, tá. Você quer um videogame também. E aquele ali, que videogame que é aquele ali, lá no cantinho ali, ó? Aquele ali, ó? Esse aqui, ó? Esse aí, que videogame que é esse aí? Esse aqui é um GameCube. Isso é um GameCube, ô Anderson? Isso é um famoso CubeCase. É o esquenta marmita. É o esquenta marmita. Não dá nada. Tem uns controles ali de Saturno, um bolachão, né? Tem dois, né? Tem dois bolachão, né? Ah, os joguinhos de Game Boy também tá ali, ó. Game Gear, Game Gear. Tá em uma caixinha cheia, mano. Oportunidade, hein, gente? Gente, vem chegando na RetroGames. Dá uma passada aqui, ó. Ó, de tudo tem um pouquinho na loja. Deixa eu filmar. Manda um salve aí, gente. É, caramba. É disso que eu tô falando, ó. Então, RetroGames aí. Ó, gente, tamo aqui com o Anderson, com o Durval. Tá? Quem quiser conhecer a loja deles, o endereço tá na descrição. Onde é que é, Anderson? Onde é que é, Diego? Endereço da loja. Na loja? É. Boa Santa, que gira 92, loja 83. Tá certo. Aberta de que dia, que dia? De segunda a sábado. Segunda a sábado. Então, vida em perigo. O link tá tudo na descrição. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Uhul! Uhul!